Tristeza estampada nos olhos de uma criança que nunca recebeu carinho do pai. O que você queria do seu pai? Amor. Mágoa no coração de uma mãe impotente. Dona Ercília tem cinco filhos e 12 anos de casamento. Dez deles, marcados pela agressividade do marido. Já me bateu, entendeu? Nas palavras. No último domingo, o pedreiro Adilson Teodoro Alves da Silva, de 38 anos, chegou em casa bêbado. Chegou colisado, igual um louco, entrou pela porta, foi até o quarto e pegou as gavetas, começou a jogar procurando o dinheiro dele, como ele mesmo jogou o dinheiro, no meio das roupas que ele estava jogando, entendeu? Aí eu achei, entreguei para ele e saiu igual um louco e empurrou em cima das gavetas. Uma delas também foi lançada contra a cabeça do filho caçula de apenas cinco anos. A filha de 12, que tentou ajudar a mãe, também foi agredida. Ele bateu minha cabeça na parede. Ao ser questionada pela demora em denunciar o marido, Dona Ercília disse que teve medo das inúmeras ameaças de morte feitas por ele. Sempre eu chamei a polícia para ele, ele corre, entendeu? Aí depois, na hora que a polícia joga para lá, ele volta. Por que a senhora não foi na delegacia da mulher? Sempre ameaçava. Ameaçava de quê? Matar. Desta vez, a história teve um final diferente. Após ser acionada pelos vizinhos de Dona Ercília, a polícia trouxe o casal e a filha, também agredida, aqui para a delegacia da mulher de Vitória. No caminho, a Dilson tentou quebrar o cofre da rádio-patrulha e fez a última ameaça à esposa antes de ser preso. Você vai comer grama pela raiz. O que a senhora pensa disso? A senhora tem medo dele voltar? Não, medo eu não tenho medo. Porque se ele voltar e fizer alguma coisa, ele vai ter que voltar para lá. Eu acho que agora ele vai aprender essa lição, né?